Olá pessoal, eu me chamo Jaciane e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Simbopogan citratos que é o nome científico do capim limão ou do capim santo. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal, para curtir, para comentar e para compartilhar esse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conhecer mais sobre as propriedades medicinais do capim santo e a gente também vai ficar sabendo muito mais sobre essa planta que é de origem asiática, principalmente da Índia e a gente vai saber mais como a gente pode estar cuidando dessa planta, como nós podemos estar utilizando os extratos dessa planta e a gente também vai conhecer os compostos dessa planta para entender melhor o funcionamento dela no nosso dia a dia e no nosso organismo. Então vamos conhecer mais sobre essa planta? O capim limão ou capim santo também tem outros nomes Ele é conhecido como erva príncipe, é conhecido também como capim cheiroso, chá de estrela e possui tantos outros nomes sem ser esses que eu citei Ela é uma erva medicinal que possui aroma muito semelhante ao limão e esse aroma pode ser percebido principalmente quando cortamos as folhas do capim santo e essa planta medicinal pode ser aliada para tratar diversas doenças Ela melhora a digestão e ajuda a tratar alterações do estômago já que possui ação bacteriana e também ajuda a aliviar as dores estomacais, as dores do estômago devido a sua ação antiespasmódica Ela é anti-inflamatória e analgésica também tratando dor de cabeça, dores musculares, dores de barriga e tensão muscular Protege também a saúde do coração Principalmente porque o capim santo ajuda a regular o colesterol pode também regular a pressão arterial Isso porque ela possui ação diurética Já aproveito para deixar claro também que ela diminui o inchaço justamente devido a essa ação diurética Alevia ainda gripes e resfriados Além disso, ela pode ser utilizada como repelente natural O capim santo é considerado um repelente natural porque ele possui óleo de citronela em sua composição Esse óleo de citronela ajuda a afastar insetos, moscas e mosquitos Outra coisa, o capim santo ou capim limão ele não é tóxico para os animais nem para nós humanos Inclusive os animais gostam muito de consumir o capim santo Então se você tem pets em casa fique tranquilo porque o capim santo não é tóxico nem para os animais e nem para nós humanos Além do óleo de citronela o capim santo também possui citrol que é um composto antimicrobiano e antifúngico eficaz na destruição de alguns micro-organismos Além disso, o capim santo ainda tem o mirceno que é responsável pela ação analgésica da planta Apesar de tantos benefícios mencionados a respeito do capim santo é necessário ter cuidado porque seu chá, se tomado em quantidade excessiva pode provocar enjoo e pode também provocar a diminuição da pressão arterial que é a chamada hipotensão que é quando há diminuição da pressão arterial Então é necessário ter cuidado na hora de tomar esse chá principalmente para quem já tem a pressão baixa Vou deixar na descrição do vídeo como você pode estar preparando esse chá Ah, e a forma mais fácil de você adquirir novas mudas do capim santo é por meio da divisão de touceira O capim santo também aceita poda inclusive vou mostrar aqui no canal como você pode estar fazendo a poda do capim santo para que ele rebroche com folhas novas e bem vigorosas também E assim eu termino mais um vídeo espero que vocês tenham gostado até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau